No programa de hoje, vocês vão conhecer John Collin, que tem um incrível problema de não se adaptar às novas tecnologias. Está começando mais um... Problemas Incríveis. Olá, John. Conte-nos um pouco mais sobre o seu problema incrível. Ellen, o meu problema começou muito cedo. Desde criança, não consigo me adaptar a qualquer novidade tecnológica. Lembro-me uma vez quando morávamos em Donton City. E minha mãe, sempre muito amável, trouxe-me um videogame lançado na feira tecnológica de Nova York naquela semana. Menino, olha só o que mamãezinha comprou pra você. Olha, olha, um carrinho, ele anda sozinho, ele anda... O que é o ídio de aonde? O que é o ídio de aonde? O que é o ídio de aonde? Para chorar, menina, para chorar, para chorar, para chorar. Para chorar, menina, para chorar, menina, para chorar. Desse dia em diante, nunca mais consegui me adaptar ao que é novo. Parece que minha mente evolui a uma velocidade menor do que o resto do mundo. Como você conseguiu se formar na faculdade com esse problema, John? A faculdade foi uma fase muito difícil pra mim. Enquanto as pessoas normais aproveitam esse período para fazer novos amigos, eu só me afastava das pessoas. Até mesmo nos trabalhos em grupo, eu sempre acabava só. Então, a gente precisa fazer o trabalho do André. John, vai digitando aí no seu notebook enquanto a gente vai falando. É um curta-metragem que tem que durar oito minutos... O que é isso aí, John? Isso é uma máquina de escrever, não é um notebook. Minha máquina é de escrever. Ah, não. Assim não dá, John. Se atualiza, cara. Pô, desse jeito não dá pra fazer nenhum trabalho em grupo com você. Tchau. É verdade que você já perdeu o emprego por causa dessa sua deficiência, John? John, você pode me explicar por que é que não enviou o projeto para Good Morning Cat Motel? Eu mandei sim, Sr. Larris. Chegará em cinco dias, garantido. Como é? Olha, eu até guardei aqui o comprovante dos correios. Você disse correios? Seu incompetente, analfabeto, eu disse que enviasse por e-mail para o maldito e-mail da empresa, John. E-mail ou o quê? Pode repetir, Sr. Larris, eu anoto. Fora daqui, John. Você está definitivamente fora dessa empresa. A verdade é que eu não consigo entender todo esse mecanismo. Eu não sei por que razão não entra na minha cabeça. Perdeu, perdeu, Playboy, me passa o celular. Perdeu. Não, aí, calma. Calma, tá aqui no bolso. Toma, moça, toma, toma. O que é isso? Você é árabe? Isso aqui parece uma bomba e não um celular. E por causa do meu sério problema, Ellen, nem namorado eu consigo? Ei, o que significa isso? Tá de sacanagem com a minha cara? É minha câmera fotográfica. Vai mandar revelar as fotos? Só se for pra sua bisavó, né? Ei, ei, volta aqui. Ô, 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 gata, volta aqui. Me dá pelo menos o número do seu ICQ. Tchau. Good Life Channel apresentou um problema incrível. Ai, sabem? Hoje eu me considero um homem moderno. Comprei um laptop. Imaginei só. Um laptop é mesmo o top. Hã? Hã? Estou conectado, é verdade. Já criei até o meu perfil no Orkut. Só falta colocar uma fotografia lá. Orkut vai criar um Facebook, cara.